Um evento super importante que é o Seminário Internacional sobre Política de Assistência Social e Direitos Humanos. Essa é a primeira vez que o evento acontece no país e a nossa capital foi escolhida para sediar os debates. Vamos ver. Compartilhar informações e trocar experiências. Com este propósito que o Seminário Internacional sobre Políticas de Assistência Social e Direitos Humanos reuniu cinco países em Florianópolis. Brasil, Argentina, França, Estados Unidos e Inglaterra, juntos, discutindo e debatendo temas relacionados à família, criança e adolescente. Vários profissionais de fora que, além de tudo, têm um cunho cultural com o Brasil. Então esse é o grande diferencial. De uma forma ou de outra, eles fazem algum trabalho para o Brasil ou têm alguma relação com o Brasil. Um dos assuntos em discussão durante o evento foi a questão das famílias acolhedoras. Ainda em 1997, a assistente social e doutora em serviço social, Jane Valente, abordou em seu livro esse assunto ainda tão novo no Brasil. De lá para cá, ela acredita que houve avanços, mas que há ainda muito para evoluir. Hoje, a grande tarefa do Família Acolhedora é acolher a solidariedade, mas transformar a solidariedade dessas pessoas num processo de cidadania. E sair dessa questão somente da solidariedade. Acho que a solidariedade nos move, mas eu preciso me assumir como sujeito coletivo, como sujeito político, que eu acho que é isso que o Brasil está precisando. Cristina, que atua numa ONG nos Estados Unidos, compartilha suas experiências vividas no trabalho de acolhimento fora do país e aborda os impactos que uma criança ou adolescente tem em suas vidas ao sofrerem algum tipo de violência. Essas crianças que estão vítimas de situações de maltratos e negligências, o índice de doenças crônicas delas é altíssimo Do ponto de vista de comportamentos, a gente sabe que essas crianças têm uma dificuldade muito grande acadêmica de aprender, de funcionar dentro de um contexto social. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, existem hoje no Brasil cerca de 46 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Segundo o último censo, feito pelo Sistema Único de Assistência Social, ainda em 2016, o sistema de acolhimento familiar está presente em 522 municípios brasileiros e que mais de 2 mil famílias estão cadastradas para fazer o acolhimento de cerca de 2 mil crianças e adolescentes. Nós temos uma solidez do número de casos em que a gente já atendeu, hoje nós conseguimos oferecer algo, então eu acho que nós estamos já no momento do Família Acolhedora de Implantação Nacional, e que foi um trabalho muito sério, levado desta semente, né, levada para um país como uma política pública. Frente a outros países da América Latina, o Brasil tem uma boa estrutura de proteção a crianças e adolescentes. É o que acredita a presidente da rede latino-americana de acolhimento. E nesses casos, como o caso do Chile, Argentina, Uruguai, que eles têm uma prática mais antiga do acolhimento, tem que melhorar. É muito importante que cada um de nós assuma os próprios desafios e melhorar também a prevenção, para não ter necessidade de que as crianças tenham que ir para um sistema de acolhimento familiar. Essa é a primeira vez que o Seminário Internacional sobre Políticas de Assistência Social e de Direitos Humanos acontece no Brasil. Em sua segunda edição, o evento deve reunir quase duas mil pessoas até o dia 25 de outubro, na capital do estado.